Presidente da República inaugura um avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu Airodili. Do ir plano, o avião Timor-Leste se chama da Huluk e a Loro Ruanulu Resendualu, Fulanida, Nehor, Rute, Dili, Jakarta, Indonésia, Sinha, Pura, Austrália, China, Filipina, Malásia. Presidente da República, José Ramazorta, segunda-feira, inaugura um avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu, com a marca bandeira RDTL. E a intervenção, o chef José Ramazorta aprecia o empresário Lourenço de Oliveira, de Belori Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu, mais Timor-Leste. E a intervenção, o chef José Ramazorta aprecia o empresário Lourenço de Oliveira, e o avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu, o grupo de América, a declarar o rei Atouro, rei baleno de Atouro. O título de reino pertence a Lourenço de Atouro. Ministro, transporte na comunicação. José Agostino aprecia o esforço do empresário Airodili, e o avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu, a Airbus a Atostolo Ruanulu. O avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu, e o avião da Huluk Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu. Ele facilita a antiga população, e o avião da Huluk Timor-Leste a Atostolo Ruanulu. Hoje, meus transporte Airodili. Presidente, empresa Airodili. Lourenço Oliveira informa, presença avião Timor-Leste a Airbus a Atostolo Ruanulu. Atouro Timor-Leste, Moshbele compete. O empresário estrangeiro, Sira e a Área Aviação. Felizmente, a cooperação não ocorre nação. Será durante nem esse sucesso, mas que a sua obstáculo varia, mas o espírito resiliente timorãniano sempre domina. Podem ser a grande parada e ser a grande clara. E a vida ainda não permitiu que partilhamos a experiência durante a fase de aquisição. E a vida ainda não permitiu que partilhamos a confiança que a companhia se refere, por razão que a timor leste e o sistema de jurisdição são fraco, não são fracos. E a vida ainda não desafia na parte de mim, mas ainda não completa a falta de ser. Por minha falta de boca, a companhia leste. Finalmente, o graça de Maromak Nian, o esforço machado e a tentativa da altura, onde o Consejo Duny assina o acordo com a companhia leste da Rússia Dubai Aerospace Enterprise O defute avião, o tipo Airbus A320, iranês. Mas vê, o condição será, nevema que aerolíde tem que preencher ou tudo. Há nessas provas e a capacidade financeira no recurso. Do aeroplano, avião timor-leste, Airbus A, atostou o ruanulo, o sistema da Rússia Dubai Aerospace, que é o Luanulo, recém o alo fulano, o rute de Liza Carta, indonésia, Singapura, Austrália, China, Filipina, no Malásia. Avião Airbus A, atostou o ruanulo, se oferece business class e a cadeira o alo, no passageiro normal e a cadeira atosida, limanulo, recém ida. Com a bar preço bilhete, toda agora a empresa AeroDeal se deu pública, também se depende do mercado. Manuel Guismão, Domingos de Deus, RTTL.